O programa Saber Direito desta semana é com o professor Roberto Comporto e o curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saber Direito aqui na TV Justiça. Eu sou o professor Roberto Comporto e esta semana estamos estudando a introdução ao direito do trabalho. Vimos, então, nas nossas aulas anteriores a evolução histórica do direito do trabalho, passando pelas fontes do direito do trabalho, princípios do direito do trabalho e, na aula de hoje, o nosso tema é relação de emprego, relação de trabalho e tipos de trabalhadores. Relação de emprego versus relação de trabalho, qual é a diferença? Quem é empregado e quem é simplesmente trabalhador? E, sobretudo, quais tipos de trabalhadores que nós temos? Vamos iniciar o nosso estudo na aula de hoje procurando entender, então, o que é relação de trabalho. Primeiramente, a relação de trabalho está ligada àquela ideia que nós realizamos na nossa primeira aula. Trabalho como um esforço físico para sustento próprio ou para aquisição de riquezas. Trabalho, além do esforço físico, eu posso considerar também trabalho como um esforço intelectual. E, nesse viés, eu preciso entender que, se o trabalho é um esforço físico e o trabalho também é um esforço mental, qual é a diferença que eu tenho para a relação de emprego? Então, analise que a relação de trabalho como gênero e esse gênero é relação de trabalho na visão econômica. Gênero na visão econômica. Então, como eu tenho essa relação de trabalho como gênero, eu tenho as suas espécies. E as suas espécies, eu posso dizer, então, que eu tenho a relação de trabalho como gênero e a relação de emprego como sendo uma das suas espécies. Eu tenho o trabalhador aprendiz, eu tenho o trabalhador estagiário, eu tenho o servidor público, o autônomo, o eventual, o voluntário, o avulso, o eventual. Então, nós temos vários tipos de trabalhadores, inclusive, o trabalhador empregado. Então, eu posso dizer que todo trabalhador é empregado? Não. Não posso dizer que todo trabalhador é empregado. Posso dizer que todo estagiário é um trabalhador é um trabalhador? Todo aprendiz é um trabalhador? O avulso é um trabalhador? O autônomo é um trabalhador? Sim. Agora, todo trabalhador é empregado? Será que todo trabalhador é empregado? Em regra, não. Por quê? Relação de emprego é um gênero e eu tenho as suas espécies. Então, dentro das espécies, eu posso dizer que nem todo trabalhador é empregado. Mas todos os trabalhadores fazem parte da relação de trabalho. Então, eu separei alguns tipos de trabalhadores que nós iremos analisar. Mas o nosso estudo principal está no viés daquele trabalhador na visão jurídica. E quem é esse trabalhador na visão jurídica? O trabalhador na visão jurídica é o empregado. Ou seja, eu tenho num polo o empregador, aquele que tem o poder de mando, o poder diretivo na ponta. E na outra ponta desta relação, eu tenho o empregado, que deve obedecer ordens do seu empregador. Iniciamos, portanto, falando sobre o trabalhador empregado. A primeira espécie e a espécie principal do nosso estudo é a relação de trabalho na visão jurídica. E a relação de trabalho na visão jurídica, precisamos identificar agora quem é o trabalhador empregado. E quem revela para a gente o trabalhador empregado é a combinação do artigo segundo e do artigo terceiro. Mais precisamente o artigo terceiro da CLT. Porque o artigo terceiro da CLT traz traz para a gente os requisitos para que eu tenha, então, uma relação de emprego. Posso dizer, então, que o empregado, todo empregado é trabalhador. Mas nem todo trabalhador é empregado. Por que? Quem revela para a gente quem é o empregado? O artigo terceiro da CLT. Vamos entender, então, o que trata o artigo terceiro da CLT e os requisitos para que eu vislumbre que eu estou diante de uma relação de emprego. A relação de emprego, para ela ser considerada, para ela ser efetiva, eu preciso preencher alguns requisitos. Eu preciso preencher cinco requisitos. E esses requisitos devem ser preenchidos de forma cumulativa. Portanto, eu tenho o requisito da subordinação, o requisito da onerosidade, da habitualidade, da pessoalidade e o requisito também da alteridade. Preenchido esses requisitos, eu estou diante de uma relação de emprego. Então, a primeira espécie que nós estamos estudando da relação de trabalho como gênero é a relação de emprego, a espécie relação de emprego. Vamos falar um pouquinho sobre a relação de emprego, mas o primeiro requisito, que é o requisito subordinação. O que seria o requisito da subordinação? Subordinado, ou seja, está sobre ordens de alguém. Esta ordem pode ser direta ou essa ordem pode ser indireta. Ou seja, uma subordinação pode ser direta ou indireta. A subordinação direta é aquela que o empregador, o dono da empresa, ele, ditas regras, dirige diretamente ao empregado. Subordinação direta. Sem a intervenção de uma outra pessoa. Já a subordinação indireta é aquela que, entre o empregador principal e o empregado, eu tenho a figura, por exemplo, do gerente, do encarregado, chefe de sessão, que retransmite a ordem do empregador para este empregado. Quando eu falo de subordinação, eu não estou falando de uma subordinação técnica. Nós não falamos de uma subordinação econômica, mas eu falo, sim, de uma subordinação jurídica. E o que seria uma subordinação jurídica? A subordinação jurídica está justamente ligado à ideia que o empregador, ele irá assumir os riscos da atividade econômica, conforme previsão no artigo segundo da CLT. Porque é o artigo segundo da CLT que vai dizer quem é o empregador. Neste momento, nós estamos analisando quem é o empregado. Essa subordinação jurídica tem, então, que o empregador, ele dirige a prestação de serviço, ele controla a prestação de serviço. É ele, empregador, que assume o risco e, se ele assume o risco, ele tem o poder diretivo do negócio. Ele vai ser responsável, irá assumir o risco. Se tiver lucro, o lucro é dele. Se tiver prejuízo, o prejuízo também é dele. Ele não pode repassar esse prejuízo para o empregado. Então, quando eu digo de subordinação, é justamente a ideia que o empregador vai assumir este risco. Portanto, ele tem o poder diretivo. Ele tem o poder de estabelecer as regras e o poder de mando. Ordem lícitas, é claro, para que esse empregado cumpra. E o empregado, por sua vez, tem o dever de cumprir essas ordens, de obedecer essas ordens. Então, essa é a subordinação jurídica. Por que não a subordinação econômica? Porque ele, este empregado, pode desenvolver as suas atividades sem necessariamente depender financeiramente desse seu empregador. Também, não há necessidade de ser uma subordinação técnica. Porque este empregado pode desenvolver a sua atividade, as suas habilidades técnicas. Uma atividade que o seu empregador não tenha. Então, ele foi contratado, por exemplo, para ser um ferramenteiro, uma profissão muito peculiar, o qual o seu empregador não necessariamente precisa desenvolver aquela atividade. Como o meu caso, se eu ministro aula na universidade, se eu ministro aula em algum curso preparatório, o dono deste curso, ou o dono dessa universidade, não necessariamente ele precisa saber sobre direito do trabalho. Por isso, ele contrata um professor especialista, aonde esse professor não depende tecnicamente deste dono, desse empresário. Daí, então, a ideia é que a subordinação está extremamente ligada à ideia da subordinação jurídica. O empregador dita as regras. O empregador organiza e dirige a prestação. E o empregado tem como a obrigação cumprir essas regras estabelecidas pelo empregador. Então, muito bem, vimos aí o requisito da subordinação. Anotem mais um requisito, o requisito da pessoalidade. Quando o empregador contrata um determinado empregado, este contrato é o que nós chamamos de intuito persona, é o contrato personalíssimo. Quando ele, empregador, contrata essa mão de obra, ele está contratando aquele empregado pelas qualidades que ele tem. Este empregado, ele irá desenvolver atividade pessoalmente. Ele não pode designar um parente, um primo, um tio, um filho, um amigo, para substituí-lo. Em regra, não. Para desenvolver a sua atividade. Não. Porque o empregador, ele contratou a figura daquele empregado. Ou seja, é uma contratação personalíssima. Nós sabemos que em algumas outras áreas, principalmente no direito civil, alguns contratos são personalíssimos. E você precisa, então, entender que aqui no direito do trabalho, quando eu falo de contrato de emprego, quando eu falo dessa relação de emprego, que é uma espécie do gênero relação de trabalho, esse contrato é personalíssimo. Mas esse empregado não pode ser substituído? Em regra, não. Em alguns momentos muito específicos, este empregado vai ser substituído por um temporário, por exemplo, da Lei nº 6.019, de 74. Quando este empregado sair de férias, o empregador pode fazer substituir esse empregado por conta das férias, licença-maternidade. Esse empregado está afastado, recebendo benefício. Por isso, poderá o empregador substituir este empregado. Mas, de forma bem esporádica, porque a regra é que este contrato é um contrato personalíssimo, intuito-persona, e este empregado não pode ser substituído. E você irá observar algo muito importante nesse nosso estudo. Por quê? Pouco importa a alteração que ocorre na empresa. Não interessa se a empresa mudou de dono, se a empresa mudou de ramo, se a empresa mudou a sua condição jurídica, passou de limitada para SA ou de SA para limitada, mudou a estrutura. Por quê? O artigo 10 da nossa CLT traz para a gente que as alterações que ocorrem na estrutura da empresa e nada afeta os contratos de trabalho ou o contrato de emprego. Então, você observa que pode ocorrer alterações na empresa. O contrato permanece intacto. No entanto, o empregador só pode substituir o empregado em algumas situações bem peculiar. Então, aí nós falamos da pessoalidade. O empregado não pode se fazer substituir, porque o contrato é um contrato personalíssimo. Muito bem. Um outro requisito da relação de emprego é o requisito da onerosidade. Requisito da onerosidade. Ou seja, este contrato é um contrato oneroso. É um contrato onde o empregador contrata este empregado mediante salário. Eu ofereço a minha mão de obra e, em troca, eu recebo salário. Eu recebo uma conta prestação. É um contrato oneroso onde há interesse das partes em oferir vantagens. Daqui a pouco, a gente continua com mais requisitos sobre o contrato de emprego, mas vamos para uma questãozinha dos nossos estudantes. Vamos lá? Qual a diferença entre a relação de trabalho e a relação de emprego? A relação de trabalho é o gênero, todo esforço físico ou psicológico para oferir riqueza ou para o próprio sustento. A visão econômica. Já a relação de emprego é aquele trabalhador que desenvolve uma atividade na visão jurídica da coisa. O que seria essa visão jurídica? O trabalho subordinado. O empregado, relação de emprego, portanto, sabemos que é uma espécie do gênero relação de trabalho. Portanto, eu digo que nem todo empregado, nem todo empregado, ou melhor, nem todo trabalhador é empregado, mas todo empregado é trabalhador, nem todo trabalhador é empregado, mas todo empregado é um trabalhador. Nós estamos, então, analisando a relação de emprego. Essa relação de emprego, nós estudamos, então, a subordinação, a pessoalidade e a onerosidade. Ou seja, este trabalho é desenvolvido mediante a contraprestação, o que seria essa contraprestação? A remuneração, o salário. Se faltar algum desses requisitos que nós estamos estudando, nós estaremos diante de uma relação de trabalho e não de uma relação de emprego. Muito bem. Mais um requisito para a relação de emprego é o requisito da habitualidade. O requisito da habitualidade significa que este empregado, ele desenvolve a sua atividade de forma habitual, por conta da atividade que desenvolve a empresa. A empresa desenvolve uma determinada atividade que é necessário que aquele empregado esteja habitualmente presente na empresa. Por exemplo, a empresa desenvolve uma atividade metalúrgica, ou a empresa desenvolve uma atividade do comércio, e aquele empregado precisa constantemente estar naquele comércio, atendendo os clientes dessa empresa. A empresa é uma empresa de confeitaria. Esse confeiteiro, em razão da atividade dessa empresa, ele precisa estar lá de forma habitual. E o que eu falo de habitual, não necessariamente, precisa ser todos os dias. Habitual, eu posso ter uma interrupção, mas habitualmente ele está lá. Então ele pode trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, ou ele pode duas vezes por semana, três vezes por semana. Ou seja, ele tem habitualidade. Então vamos lá, subordinação, pessoalidade, onerosidade, e eu tenho também mais um requisito de extrema importância. Quando eu falo de habitualidade, você pode encontrar também nos livros a não-eventualidade. Então, em algumas obras você vai encontrar habitualidade, em outras obras você pode encontrar também a não-eventualidade. Então falamos, subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Quatro requisitos. Em algumas doutrinas nós iremos encontrar esses quatro elementos, quatro elementos que precisam ser preenchidos de forma cumulativa. No entanto, a doutrina mais recente tem trazido também o requisito da alteridade. Você pode encontrar em diversas provas esse requisito, a alteridade. O que seria então a alteridade? Quando eu falo de alteridade, significa o quê? Que todo o risco deste negócio, todo o risco desse empreendimento está sendo transferido, alteridade, eu transfiro na figura do empregador. Então, temos aí cinco requisitos que precisam ser preenchidos de forma cumulativa, prevista no artigo terceiro e no artigo segundo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre quem é o empregador? O empregador, previsto no artigo segundo da CLT, é aquele que assume o risco da atividade econômica. Se equiparam ainda ao empregador as instituições filantrópicas, se equiparam ainda ao empregador o autônomo. Se eu falo que o autônomo pode contratar, que o profissional liberal pode contratar, eu entendo também que a pessoa física também pode contratar empregados. Cuidado, porque a pergunta mais clássica, ao entrar na sala de aula, perguntamos, quem pode contratar empregados? O primeiro coro, logo no início, é aquele que tem o CNPJ, a empresa que tem o CNPJ. Não, essa é uma ideia equivocada, porque quem pode contratar é todo aquele empresário, ou pessoa física, profissional liberal, instituição, que assume o risco. O artigo segundo diz, é aquele que assume o risco, a salaria, e dirige a prestação de serviço. Este é o empregador. Então, a pessoa física pode contratar, pessoa jurídica, claro, as instituições, os empresários individuais, porque ele contratou um empregado e esse empregado cumpre, de forma acumulada, os quatro, ou, para a doutrina mais atualizada, os cinco requisitos da relação de emprego. Agora, e se nós temos uma microempresa, uma empresa pequena, ou então, o João, que tem uma lanchonete muito pequena, é só ele e uma funcionária, e essa funcionária trabalha sem registro durante dois anos. Poxa, mas o João fatura muito pouco, é uma empresinha pequena, às vezes a empresa não tem nem CNPJ, não tem registro. Mas se essa funcionária cumprir os requisitos previstos na CLT, ela será empregada. Poderá plantear todas as verbas, fundo de garantia, décimo terceiro, piso salarial e outros benefícios da categoria daquela atividade do seu João. Por que isso? Porque o João, no momento que ele abriu a lanchonete, ele deveria ficar atento, por quê? Ele irá assumir o risco de toda atividade econômica. Então, essa empregada poderá, então, pleitear frente o João todas as suas verbas trabalhistas. Então, eu tenho agora já delineado relação de trabalho como gênero e a relação de emprego como espécie. Tenho várias espécies e a primeira espécie que a gente finalizou é a relação de emprego. Agora, quando eu defino quem é a relação de emprego, eu preciso entender também que essa relação de emprego, ela será regida por uma lei específica. E quando eu não tenho essa lei, irei me utilizar da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto 54 e 52, de 43. Por exemplo, eu identifiquei que o rural é empregado. O trabalhador rural é empregado. Previsto no artigo 7º da Constituição Federal, traz lá 34 incisos na Constituição Federal, no artigo 7º, 34 incisos, mais o parágrafo único. E o CAPT já inicia assim, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros, que visem a sua melhor condição social. E aí, o Poder Constituinte traz aí 34 incisos e mais o parágrafo único, trazendo os direitos desse trabalhador rural e urbano. E aí, eu identifico quem é o trabalhador urbano. Nesse 10º, agora eu vou ter que buscar, analisar, qual legislação que eu vou aplicar para esse empregado. E aí, eu tenho, por exemplo, o trabalhador rural, a Lei 5.889, de 73, que traz todo o regramento do trabalhador rural. Então, eu teria o artigo 7º, para o trabalhador rural, e mais uma lei específica, a saber, a Lei 5.889, de 73. Mas aí, eu identifiquei um outro tipo de trabalhador, o trabalhador temporário. Então, eu também tenho uma regra específica para o trabalhador temporário. E qual que seria essa regra específica para o trabalhador temporário? A Lei 6.019, de 74. Mas não para por aí, eu identifico um outro tipo de trabalhador, o trabalhador doméstico. Então, eu irei analisar qual é a lei que rege o trabalhador doméstico. A Lei que rege o trabalhador doméstico, a Lei 5.859, de 72, e é claro, mais o artigo 7º. Então, percebam que é aquela ideia. Alguém chega para você e fala, eu sou um trabalhador e quero saber os meus direitos. Você irá analisar duas situações importantes. Primeiro, você precisa identificar se ele é um trabalhador, se ele pertence a uma relação de trabalho, como gênero. E qual que é a espécie dele? Você irá identificar essa espécie, se ele é um trabalhador empregado, se ele é um rural, se ele é um doméstico, se ele é um eventual, um avulso, um autônomo. Se você identificou que tipo de trabalhador ele é, você irá agora visualizar se ele é empregado. Como que eu vou visualizar, professor, se ele é empregado? Pergunte, analise aqueles cinco requisitos para poder identificar se ele é um trabalhador empregado. Se preencheu os cinco requisitos de forma cumulativa, está preenchido os requisitos, agora eu irei analisar quem é o empregador dele. Diante dessa análise, quem é este empregador? É um empregador rural? Eu tenho a lei do Rurica. É um empregador doméstico? Eu tenho a lei do doméstico. É um empregador temporário? Eu tenho a lei do temporário. É um aprendiz? Eu tenho a partir do 428 da CLT ao 433, que trata das peculiaridades do aprendiz. Não, é um trabalhador estagiário. Se é o estagiário, eu tenho uma lei especial para o estagiário, a lei 11.788, de 2008. Então percebam que agora fica fácil, porque se eu identificar que tipo de trabalhador que é, olho para o empregador, identifico qual é a lei que rege aquela relação. E se eu não tenho uma lei que rege essa situação, mas eu tenho os requisitos preenchidos, eu vou me utilizar no Decreto 54 e 52, a nossa CLT. Então, quem irá utilizar a CLT? Todos aqueles que têm uma relação de emprego, mas, no entanto, não têm uma lei específica que rege aquela relação. Então, então, eu utilizo da CLT. Identifiquei quem é empregado, eu preciso entender o seguinte. Eu tenho agora a Constituição Federal do artigo 7º, eu tenho as leis esparsas, as leis específicas que cuidam dessa relação, e, ainda mais, o entendimento do TST, as súmulas e o jotas, essas fontes que eu falei para vocês, que é extremamente, extremamente importante, a leitura e o acompanhamento do pensamento do TST. Muito bem. Delineado agora, a grosso modo, os tipos de trabalhadores, vamos analisar alguns trabalhadores, mas agora de forma específica. Começamos a falar do trabalhador rural, porque a Constituição Federal, no artigo 7º, traz para a gente que são direitos dos trabalhadores urbanos e o rural. E quem é o trabalhador rural? Como eu disse anteriormente, eu vou olhar para quem? Agora, para o empregador. Para que este empregado, que preencheu os quatro ou cinco requisitos, seja considerado empregador, empregado rural, eu vou olhar para o empregador. Vou olhar a atividade que este empregador desenvolve. Se este empregador desenvolve uma atividade eminentemente do campo, a saber, atividade agrícola ou atividade pecuária, esse empregado será regido pela lei do rural, a lei 5.889 de 73, uma lei específica, aonde o próprio artigo 7º da CLT diz que a CLT não vai se aplicar para este tipo de trabalhador, para este tipo de empregado. E sim, ele terá uma lei específica. Vamos para mais uma questão dos nossos estudantes. Vamos lá, mais uma questãozinha, mais uma pergunta. As regras contidas na CLT são aplicáveis a todo tipo de trabalhador? Uma questãozinha fácil de se responder. Por quê? As regras da CLT não é aplicada para qualquer tipo de trabalhador. Porque nós vimos que a relação de trabalho é um gênero e nós estamos estudando as suas espécies. Quando eu tenho uma lei específica, eu vou utilizar a lei específica. A própria CLT, no artigo 7º, ela diz, não se aplica a esse instrumento, não se aplica a CLT para os trabalhadores rurais. No que couber, poderia até, em alguns casos muito peculiar, pode ser aplicado. Mas a regra é que eu utilize a lei do rural. Porque essa lei do trabalhador urbano, ela vem trazendo no seu artigo 7º, no seu artigo 7º, por exemplo, da lei do rural, as regras para o adicional noturno. Embora eu tenha na Constituição que o artigo 7º, trazendo lá o adicional noturno, trazendo as regras, o artigo 7º, na verdade, é o direito básico dos empregados. Nada, óbvio, não é conflitante se eu tenho a Constituição Federal trazendo a regra geral, os direitos básicos, e eu tenho uma outra lei regendo aqueles direitos. É o que acontece com o rural. Com o rural, eu tenho a lei específica. Não conflita com a CLT. Então, o artigo 7º vai dizer, olha, por exemplo, da lei do rural, o adicional noturno é diferente do urbano. O adicional noturno no urbano se inicia das 10 até as 5 da manhã. No urbano, o adicional noturno é de 20%. No urbano, a cada 52 minutos trabalhado e 30 segundos, é considerado uma hora. Já para o trabalhador rural, no artigo 7º da lei, do rural, traz que o adicional noturno é diferente. Não tem a hora reduzida, o adicional é de 25%, e eu tenho dois tipos de horário para o trabalhador rural. O trabalhador da pecuária se inicia o horário noturno das 8 às 4 da manhã. Já para aquele que trabalha na agricultura, o horário noturno vai das 9 às 5 da manhã. Então, percebam que existem diferenças e eu preciso visualizar quem é o empregador. Ainda falando sobre o trabalhador rural, se esse trabalhador desenvolve uma atividade rural, mas essa atividade é desenvolvida na cidade, é possível? Sim, é o que nós chamamos de prédio rústico, porque eu estou olhando para o empregador. E esse empregador, mesmo estando na cidade, ele desenvolve a atividade eminentemente rural. E esse empregado, então, será regido pela lei 5.889 de 73. Superada essa análise sobre o trabalhador rural, tem dois tipos de trabalhadores muito importantes. Nós sabemos que o trabalhador rural, preenchido os requisitos, é empregado. E eu tenho a figura do aprendiz e a figura do estagiário. E o que traz a diferença? O que é diferente entre o trabalhador aprendiz e o trabalhador estagiário? Começa da seguinte forma. O trabalhador aprendiz, ele é considerado empregado. Preenche-se os requisitos. A sua regra está prevista no artigo, entre o artigo 428 ao 430, 33 da CLT. Previstas essas regras na CLT, eu passo a entender que o aprendiz, ele pode desenvolver a sua atividade a partir dos 14 anos até os 24 anos, ele sendo empregado. A ideia principal do aprendiz é que ele vai exercer a sua prática, aquilo que ele está estudando na prática, com a ideia desse empregador de formar esse profissional. E qual o horário que esse aprendiz pode desenvolver as suas atividades? Se ele já terminou o ensino fundamental, até 8 horas diárias. Se ele ainda não finalizou o ensino fundamental, até 6 horas diárias. Esse aprendiz, o contrato dele tem que ser escrito. Em regra, o contrato de emprego, ele não tem uma formalidade, mas em algumas situações peculiar, o contrato deve ser escrito. Em regra, o contrato pode ser tasto, oral, verbal. Já na questão do aprendiz, o contrato deve ser escrito. E qual o prazo máximo desse contrato do aprendiz? Dois anos. Pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado. Desde que esse aprendiz seja um deficiente, aí poderá o contrato ser prorrogado. E o estagiário? É considerado empregado? Não. O estagiário está dentro da espécie da relação de trabalho. Estagiário é um trabalhador? É um trabalhador. Mas esse estagiário é empregado? Não. Boa parte da doutrina diz que falta algo para esse empregado, quebrou uns requisitos para esse estagiário, porque quebrou uns requisitos. Para o estagiário, lhe faltaria o requisito salário, porque o estagiário, de acordo com a lei 11.788, de 2008, esse estagiário, esse trabalhador, não teria salário, e sim uma bolsa auxílio. Se ele tem uma bolsa auxílio, eu não falo de salário. Se eu não falo de salário, quebrou uns requisitos, lhe falta o requisito da onerosidade, portanto, ele não seria considerado empregado, e sim um tipo de trabalhador. Agora, para uma outra parte da corrente, da doutrina, entende-se que, embora este empregado receba uma contraprestação e preencheria os requisitos, não seria considerado empregado, porque a própria lei do estágio traz essa regra, que ele não é empregado. A não ser que a própria lei determina, diz que, se o empregador contrata esse estagiário, que até então agora esse estagiário, a ideia é complementar os seus estudos, não de formar esse profissional, porque a formação, a ideia da formação é com o aprendiz, mas contribuir com os estudos desse estagiário, então a lei deixa bem claro que ele não será considerado empregado. Então, nós temos aí essa divergência na doutrina, mas o fato é que o empregado, o estagiário, não é considerado empregado. O estagiário, ele pode desenvolver quanto tempo de serviço? Quanto tempo ele pode elaborar? O estagiário pode desenvolver a sua atividade de, no máximo, seis horas diária. E se ele estiver participando ainda do programa EJA, Educação de Jovens e Adultos, ele irá desenvolver uma atividade de até quatro horas diárias. O contrato também desse estagiário também não pode exceder aos dois anos, a não ser que ele seja aí um deficiente, seja um portador de alguma deficiência, eu posso elastecer esse contrato desse estagiário. Então, a diferença principal, o aprendiz é empregado, o estagiário não é empregado. O aprendiz, ele recebe salário, o aprendiz, ele tem 2% de depósito de garantia, o estagiário, ele só tem a remuneração, a bolsa, auxílio, como a lei, assim, trata esse tipo de trabalhador. Então, veja, estudamos, então, a relação de emprego, o estagiário, o aprendiz e o rural. Temos outros tipos de trabalhadores? Perfeito. Temos outros tipos de trabalhadores. Qual o tipo de trabalhador que nos cabe aqui trazer na nossa aula de hoje? Eu tenho um trabalhador doméstico que sofreu recentemente uma alteração, o próprio artigo 7, no seu parágrafo único, sofreu alteração através da emenda constitucional de número 72 de 2013. Trazendo o seguinte, a emenda 72 alterou o parágrafo único do artigo 7º da CLT, igualando os direitos deste trabalhador doméstico ao trabalhador urbano. Então, o doméstico, antes da emenda, não tinha direito à hora extra. O doméstico não tinha direito ao fundo de garantia, era opcional, ao seguro-desemprego. Então, alguns direitos o doméstico não tinha. O doméstico não era obrigado a marcar o cartão de ponto porque não tinha controle de jornada. A emenda 72 igualou isso. Agora, e quem é o doméstico? O doméstico, a própria lei, logo no artigo 1º da Lei 5.859, de 72, no primeiro artigo, já traz o conceito de empregado doméstico. É aquele que desenvolve a sua atividade para uma família ou para uma pessoa física e que essa família ou pessoa física não vise lucro. Essa pessoa física e essa família, o qual o trabalhador doméstico vai desenvolver as suas atividades, essa família não pode desenvolver atividade lucrativa. E como que este empregado doméstico irá desenvolver a sua atividade? Vai preencher os requisitos? Preenche-se os requisitos também da relação de emprego, mas regito por uma lei especial. No entanto, aquele requisito da habitualidade, eu substituo pelo requisito da continuidade. A continuidade é específica para o doméstico. Enquanto na habitualidade comporta a interrupção, para o doméstico a continuidade ela tem que ser muito mais firme. A continuidade não pode ter interrupção. Então, o doméstico ele deve desenvolver as suas atividades, aí nós temos uma corrente jurisprudencial que só é considerado o empregado doméstico aquele que desenvolve atividade de no mínimo três dias na semana. Se ele desenvolver três dias ou mais na semana é considerado doméstico. Se ele desenvolver atividade menos que três dias na semana ele não é considerado doméstico, não é considerado empregado. Para ser considerado empregado doméstico desenvolva atividade de no mínimo três dias ou mais, senão ele simplesmente será um trabalhador ou um diarista. É claro que se há discussão, porque nós temos na jurisprudência, julgado o TST, que quando o empregado desenvolve atividade até dois dias, nós temos decisões que é considerado empregado. Mas a corrente majoritária, a jurisprudência majoritária é no sentido que, acima de três dias, sim, ele é considerado empregado. E quem que é esse doméstico? Eu posso falar da empregada doméstica, o jardineiro, o motorista, o cuidador de idosos, que presta serviço no âmbito familiar para uma pessoa ou para a família. Agora, cuidado, que por vezes este empregador começa na sua própria residência a desenvolver uma atividade lucrativa, salgados, bolos, fornecer esses quitudes para fora, vender, e começa então a chamar o motorista ou a doméstica, olha, me ajuda a carregar esse material, faz essa entrega para mim, ou então este empregador convida essa doméstica para desenvolver a atividade aonde? Lá no escritório da empresa, o qual ele é sócio. Se isso ocorrer, fica então descaracterizado o trabalhador doméstico, passa a ser um trabalhador urbano comum. Agora, a jurisprudência também se manifesta que se este empregador, porque nós temos hoje as pessoas que trabalham em casa, em seus home office, e ele tem lá a sua empregada doméstica. E por vezes essa empregada doméstica limpa lá o escritório da sua patroa, recolhe o lixo do escritório. Ela não estaria trabalhando e desenvolvendo a sua atividade, não mais agora no âmbito do lar, no âmbito familiar, mas num determinado escritório? Mas a jurisprudência entende que poderá sim ela, ao menos, recolher o lixo, levar um café, isso aí, sem problema algum. O que não pode é essa patroa solicitar que esta empregada irá fazer os depósitos bancários da empresa? Ou então, pedir para ela digitar uma planilha, digitar uma carta, atender o telefone, ela deixa de exercer a atividade no âmbito familiar, desenvolvendo, então, a atividade lucrativa. E aí, não é permitido. Tranquilo? Nós vamos agora para mais uma questão, mais uma pergunta dos nossos participantes, dos nossos estudantes. Vamos lá? Pessoa física pode contratar empregados? Como o artigo 2º da CLT traz para a gente a ideia que se equipara a empregador, se equipara aos empregadores, aquele profissional liberal, se ele, profissional liberal, pode contratar empregados? E quem é esse profissional liberal? É a pessoa física. O profissional liberal é a pessoa física. Então, este pode, sim, contratar empregados. Superado, então, a questão do doméstico, passamos a analisar mais um tipo de trabalhador. O trabalhador autônomo. Então, quem é o trabalhador autônomo? Veja que a própria palavra já nos revela, porque o trabalhador autônomo é aquele que tem autonomia. Se ele, trabalhador, tem essa autonomia, ou seja, ele pode chegar, trabalhar e trabalhar o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, sair a hora que ele quiser, ele não está subordinado, ele não está sobre ordens. Então, se ele não está disposto a receber ordens, lhe falta o requisito. Qual requisito? O requisito da subordinação. E uma vez que falta o requisito da subordinação, está quebrado aí. O que nós precisamos é de todos os elementos, todos os requisitos serem preenchidos de forma cumulativa. Se eu quebro um desse requisito, eu deixo de ter uma relação de emprego e tenho simplesmente uma relação de trabalho. Então, o autônomo, que é regido pela lei 8.212, de 91, lá no seu artigo 12, traz para a gente a ideia do autônomo. Então, o autônomo é aquele que tem autonomia. Quebrou-se um requisito. Agora, cuidado, porque se ele é considerado autônomo pelo empregador, mas preencheu os requisitos, ele será considerado empregado. Eu afasto qualquer tipo de contrato, qualquer exteriorização de vontade por parte do empregado, mas ele preencheu o requisito, não adianta o empregado assinar, emitir nota fiscal, assinar contrato, porque ele preencheu os requisitos. E a ideia do empregador foi desvirtuar, impedir o direito deste empregado. E aí, o que eu faço? Lembra das nossas aulas anteriores, eu irei afastar esse documento, primazia da realidade, princípio da primazia da realidade, eu afasto esse instrumento, utilizando do artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 9º serve justamente para isso. Eu vou demonstrar para o juiz, olha, excelência, nos termos do artigo 9º, o empregador usou desse artifício para impedir o direito deste trabalhador. Por quê? Esse trabalhador preencheu os requisitos, ele era empregado. Enquanto o trabalhador, o empregador dizia que ele era um autônomo, o fato é que ele tinha ali preenchido o requisito da subordinação, ele não tinha autonomia para chegar a hora que ele quisesse e saísse a hora que ele quisesse. Então você acaba aí afastando. Analisamos, porém, portanto, a questão do trabalhador autônomo. Temos mais um tipo de trabalhador, o trabalhador temporário. Quem é o trabalhador temporário? Regido pela Lei nº 6.019, de 74. E a Lei nº 6.019, de 74, teve uma breve alteração no entendimento que é a portaria, uma portaria 789, que saiu recente, elastecendo o período do contrato de temporário. Por quê? O temporário é aquele que vai substituir o empregado que vai sair de férias, a gestante, aquele que está afastado recebendo auxílio-doença ou auxílio-acidente. Quando ele se afasta, poderá a empresa contratar um temporário para substituir este empregado. Quando ocorre dessa forma, antigamente, antes dessa portaria 789, o contrato só podia ser realizado de três meses. Se ele precisasse renovar o contrato por mais três meses, precisava pedir autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje não mais. O que acontece? Elasteceu. O contrato de temporário pode chegar até nove meses. Só que eu preciso entender, para quem serve? Para substituir pessoal e ainda para quando uma determinada empresa tem um acúmulo de serviço muito grande. O que seria esse acúmulo de serviço? Época festiva. Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Percebam que as lojas têm um volume maior, um acréscimo de serviço. Então, essas lojas poderão contratar por um período temporário, como a própria lei diz, no momento sazonal, muito peculiar, contratar esse tipo de empregado para acrescentar essa mão de obra ou para substituir empregado. Então, o temporário eu vou usar para substituir empregado. O temporário eu vou utilizar quando de um acréscimo de serviço. Vou me utilizar da Lei nº 6.019, de 1974. Este temporário tem os mesmos direitos de um trabalhador efetivo. Ele é considerado empregado. E agora, o contrato pode ser elastecido. Então, no momento da contratação, se eu já sei que, pelo motivo do serviço que for realizado, eu vou precisar, eu, empregador, mais de três meses, eu já formulo isso, junto ao Ministério, para que o contrato seja maior que três meses. Então, esse trabalhador, agora, temporário, fique atento, porque mudança recente nesta legislação. Agora, não mais eu posso renovar três meses e mais três meses. Agora, eu posso ir lá terceir isso até nove meses. Esse é o trabalhador temporário. Temos mais um tipo de trabalhador? Sim, temos vários trabalhadores. Mas vamos falar de mais um? Trabalhador voluntário. Quem é o trabalhador voluntário? O trabalhador voluntário é aquele que desenvolve uma atividade e essa atividade não pode ser remunerada. Por quê? Se esse trabalhador voluntário desenvolver atividade remunerada, ele será considerado empregado. O voluntário não é considerado empregado por quê? Vai lhe faltar um requisito. E qual o requisito? O requisito, salário, onerosidade. Esse voluntário, ele precisa se cadastrar, ele precisa preencher todos os formulários, ele precisa aderir àquela associação, se associar. E ainda, esse voluntário, ele pode receber, sim, reembolso das despesas, reembolso das despesas. No entanto, não pode ser configurado como salário. Se ele receber salário, ele será empregado. Pessoal, vimos aqui, então, relação de emprego, relação de trabalho, tipos de trabalhadores. Essa foi a nossa aula. Eu te aguardo, então, na nossa próxima aula. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri